Ae, São José dos Campos, SESC, o prazer tá aqui, nós somos os Sertões, o baterista Pernalonga é o reloginho, eu achei isso porque a doada de verão, a gente chegou de Recife ontem e tá se adaptando a sua hora mais, uma hora menos, a chuva, nossa grande convidada sempre está presente, veio aqui pra São José, dar o ar da graça de épocas do cordel, mas a estrada da música é a mesma, a gente só mudou de transporte e o fim do cordel propicia novos encontros, novas composições, ou seja, nada se acaba, tudo se transforma, maestro Débio Tromoni de Camaradim, Pernalonga do Opa, Sérgio Pinho, meu maestro e arranjador e produtor do disco, Rafael Duarte, eles também dão as mãos, mas a gente converge muito bem nesse aqui, nesse quarteto brincalhão, a gente gosta de brincar de música, num movimento sério de trabalho, então vamos continuar, que a próxima fica pra depois. O próximo música tem uma homenagem a Zermalio, que se chama Galopo e Razantes, e uma música do México, e a gente fez questão de trazer pro disco. a de檢视aka do México, o Música, aqui eu vou deixar o pato de Cycloni behandado em Amém. 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 Amém.